Introdução aí, vocês conseguem? Consegue fazer minha introdução aí? Não entendi nada. Consegue fazer? Consegue fazer? Consegue fazer? Consegue fazer minha introdução aí? Pronto, vá, 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 vá. Não, não. Vá! Uhul! Uhul! Bom, é um vídeo de suspect com os inscritos, só que agora o impostor envenena. E vai ser doido, gente, doido. E aí pessoal, eu tô pronto, quem chegou? Vamos nessa! Vamos nessa! Eu sou gente boa! E existem dois assassinos entre nós! Eu sou gente boa! Eu falei que eu sou gente boa! Eu esqueci que dá pra falar dentro do jogo agora. Eu acabei de falar que eu sou gente boa, velho. Acabei de falar que eu sou gente boa. Dá pra falar dentro do jogo em maplesse. Oi, oi, oi. Dá pra falar agora que... Uai, vou pegar essa faca que eu vou enfiar no seu pescoço! Mara! Mata aí, mata aí, mata aí. Fica aqui, fica aqui. Fica junto comigo aqui. Eu não vou fechar a luz não, vou ficar aqui no cantinho, não vou não. Não vou não, vou ficar aqui no cantinho comendo esse hambúrguer. Gente... Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito. Você tá escutando a música? Gente, alguém matou o João! Pera aí, parou, 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 parou. Não tá... Gente, não, parou, ordem do tribunal. O último a entrar na sala foi Guilherme. O último a entrar na sala foi Guilherme. Cala a boca, ordem do tribunal! Quem matou o João? Tem tudo em nós, Guilherme. Já mutei o Goaba, já mutei o Goaba. Não tô mais ouvindo o Goaba. Vamos lá, que vai ser o próximo que eu vou mutar. Vou mutar uma flecha agora, mutei, pronto. Vamos ver quem mais quer falar aqui, ponto. Eu tava com o Drax. Vou mutar o Danilo também. Ó, vou mutar o Afonso. Estou falando, é o Nuguete. Votei no Nuguete. Agora estou desmutando. Não, eu tava... Eu fiz a eletricidade e eu fui lá fazer testes. Gente, gente... Gente, peraí. O Nuguete tava cantando junto comigo na orquestra. Gente, eu tava na orquestra. Por que a Mara? Por quê? Porque ela tava parada com... Peraí, peraí, peraí. Nuguete, 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 Nuguete tá nervoso? Você tá um passarinho nervoso, quer bater a palminha, Nuguete? Palminha. Palminha. Tá uma ararinha azul nervosa, Nuguete? Ele tá... Eu não tô nervoso. Eu só tô perguntando o motivo por que você acusou. Porque eu vi você com a faca na mão. E aí? Mas, meu amor, pode me revistar, viu? Pode revistar. Vou revistar, eu já revistei. Eu acabei de revistar. A não ser que seja a Mara e o Alphonse junto, né? Mas não sei. Gente, tipo assim... Que é? O Danilo botou em mim também, gente! O Danilo botou em mim! Se for o Nuguete... Aaaaaaah! Danilo! 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 Ganhamos! Vamos botar o Danilo! Botar o Danilo no paredão! Botar o Danilo no paredão! Botar o Danilo no paredão! Mas nada está igual... Meu filho, aqui não é karaokê não. Pode parar de cantar. Olha, é o Danilo. Vamos lá atrás do Danilo. Vamos, vamos atrás do Danilo. Danilo! Danilo! Cadê você? Danilo! Danilo! Desculpa, desculpa! Danilo! A gente tá aqui, Danilo! 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 Danilo, apareça! Danilo! Olha! Drax, você viu o Danilo por aí? Não, eu vi, vi. O Danilo tava ali comigo, mas ele não tá mais lá, não. Ah! Bom, agora eu quero que ele tá. Danilo! Achei! Achei o Danilo! Em minha defesa, eu só não confiei a Mara. Danilo! O Drax tava comigo. O Drax tava comigo o tempo inteiro. Não tava não, porque você acabou de aparecer. Quer dizer, não, tipo, o tempo inteiro. Mas Danilo, você votou em mim junto com o Nugget, Danilo. É, votou no Danilo. Eu não acredito em você, você é mentirosa. Eu sou mentirosa e o Nugget é assassino. E você preferiu votar na mentirosa do que no assassino? Eu acredito no Danilo, eu acredito. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip também. Danilo, você tem minha confiança. Você tem minha confiança. Eu não viu. Eu vou dar skip também, vou dar skip também. O Danilo. Eu acho que é o Linn. Ele tá com dois tifres do demônio. Ó, o passarinho do Linn tem dois tifres do demônio. Fica de olho no Linn. Tá revelando a identidade. Não! Danilo morreu! Tchau, Danilo. E era ele? Como é que ele tinha acertado? Ah, era o Danilo! E aí, bebê? Eu jurava que ela não poderia ser de votar. Gente, mais uma pergunta. Uma pergunta. O Danilo é, claramente é. Eu sou muito infortunado. Gente, eu pergunto do Danilo é. Não. Não. Eu sou infortunado, é diferente. Gente, mas pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vocês ainda acreditaram nesse mal feito? Não, Danilo, você tirou a ideia. Fique calado no Grat, que você é assassino. Fique calado, que você não presta. Você não presta. Você não presta. Você não presta. Assassino não fala aqui não, né? Fica nervoso quando acusou ele. Assassino não tem vez aqui não, meu filho. Isso aí. Ei. O que é isso? Bom, não sou eu. Olha, não confio muito não. Olha lá. Não confio muito não. Não confio muito não. O chapéu para esse aqui. Esse aqui para esse aqui. Aquilo ali para aqui. Aqui, aqui, aqui. Olha lá. Aqui também. Ixi, será que eu acertei? Não, não. Aquilo vai para lá. Pera aí. Aquilo vai para lá. Não. Isso aqui vai ficar. É burra. Pronto, acertei. Tá me chamando de burra, velho. Me deixa em paz. O que é, Maples? Tu é motigrão, hein? Faz o rugido. Faz o grito da Pantera. Essa facada, viu? É o grito da Pantera. Faz o grito da Pantera. Uau! O João faz melhor. O João faz melhor. Nós dois aqui, ó. Nós dois, bota nós dois. Eu luto, né? O ruim é que o assassino bota veneno, gente. O modo é o assassino do veneno. Passou a Viper. Passou a Viper. Ele bota veneno. E a pessoa morre depois de alguns segundos. Então... Ai. Ai, meu Deus. Furto. Defendo eles com a alma. Ok, não sei quem é. Dá skip. Só morreu um, só morreu um. Acho que não foi o Guabo. Eu acho que é o Guabo. Ele tava comigo o tempo inteiro, praticamente. Então, mas eu tava com ele agora não foi o Guabo. Eu acho que é o Danilo. Guabo, porque não é você. Fale pra mim. Guabo, porque você tá quieto. Bom, eu irei me arrumar, porque não sou ele. Bom! Vamos lá. Bom! Vamos lá. Bom! Primeiramente, eu estava com o Danilo. Realmente, não. Já voltei, já voltei. E logo depois eu vi o JV. Sabe conversando a cada vez que ele fala. Bom! 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 Agora, eu vou falar, porque eu não tenho uma faca. Simplesmente, eu não tenho uma faca, porque eu não sou a faca. De seis... Você não tem uma faca, você não tem uma faca. Você não tem uma faca, você não tem uma faca. Você não tem uma faca, você não tem uma faca. Você tem veneno. O coelhinho da Pásco, tá. O coelhinho da Pásco, tá. Eu não tenho veneno. O coelhinho da Pásco tá entregando faca, tá. Esses seus ovos aí tão venenados? Não, esses ovos aí tão envenenados. Só pode, só pode. Lian, tu ainda tá bugando. Bom, entende. Lian, do seu tempo, Lian. Bom! Do seu tempo, Lian, viu? Do seu tempo, meu filho. Ele tá indo, tá indo. Tchau, Goaba. Boa viagem, viu? Tchau, Goaba. Desculpa. Desculpa. A raposa. Olha o Danilo dando esquiva com Goaba. Olha o Danilo dando esquiva com Goaba. Vamos ver se era o Goaba. Ei, Danilo. Danilo. Erramos. Vixe, ele era inocente. Ele era inocente, gente. Que horror. Ele era inocente. Que horror. Não. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá me seguindo. Por que, Afonso? Quer ver que tá vindo em mim, é? Não. Imagina. Que isso? Uma câmera thermal. Pra que que serve isso? Gente, alguém morreu ali na direita. Ai, que isso? Ele matou filho da mãe. Ele quis jantar vindo em mim. Bom dia, então. Gente, a Mara caiu dura na minha frente. Deixa eu falar uma coisa. Quem que usou Goaba? Primeiro foi o JVNQ, galera. Olha, gente. Eu ouvi a Mara falando. A Mara caiu dura na minha frente. Eu acho que é o Danilo. Eu cheguei ali no patinho e você correu, João. Você correu dali por quê? Eu tava no banheiro, tá no banheiro. Ele tá bugado. Onde eu tava o corpo? Não, na aulinha não. Gente, eu tenho certeza que é o João. Eu tava no banheiro contigo, animal. Você passou ali na hora. Você tá sabado. Ali na hora aonde? Eu tava no banheiro. Você acusou o Goaba e não era ele. Eu que todo mundo acusou o Goaba. É verdade. Não, não é o JVNQ. Você tá com voz de sonsa. Você tá com voz de sonsa pra vocês. Gente, eu acho que é o Alfonso. Eu acho que é o Alfonso. Nuguete vai! Nuguete falou assim, acho que é o Alfonso, João. Alfonso tá suspeito. Pelo amor de Deus, volta nele. Ai, Lia, pelo amor de Deus. Vota no JVNQ, por favor. Vota no João, por favor, Lia. Vota no JVNQ. Vota no JVNQ. Vota no JVNQ. Vota no JVNQ. Gente, não acredita. Vota no JVNQ. Vota no JVNQ. Que? O João perdemos. O João morreu, mas o Guete votou no JVNQ. Era o João. Era o João. Era o João! Era o João! Era o João e o Alfonso! Fala aqui, fala aqui. Mas eu não matei só um no começo do jogo. Gente, mas o Alfonso que me deu veneno em mim. Como um caso que foi espécie, né? O Nuguete. Eu acho que é o Alfonso. JVNQ automaticamente. É o Alfonso. Pode votar nele. Ah! Esse que eu já falso! Gente, que coisa triste. Eu morri. Eu morri! Uuuuh! Vou sobrar uma plésia. Uuuuh! Uuuuh! Fica sobrando aqui em cima dele, ó. Uuuuh! Alfonso! É o Alfonso! É o Alfonso! É o Alfonso! É o Alfonso! Gente, eu disse que era o Alfonso! Ele caiu no chão! Ele saiu da Venti na frente e eu e o Drax. Ô, luta! Alfonso, ó! Ai, foi burro! Bom, mais um mistério desanimidade, né, gente? Fácil, entendeu? Que isso? Ainda suspeito que era o João. Mas era o João! Era o João! Era o meu rei. Gente, mas sempre foi o João! Não, gente, o Danilo é burro, sério. Meu Deus! Gente, eu era o Killer, eu acredito! Eu era o Killer, uau! Meu Deus! Era o Goaba, gente! Esse tempo todo bom! Era o Goaba? Bom! Era o Goaba? Bom! Bom! Bom, depois que todo mundo votou em mim, eu posso me defender, né? Bom! 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 Bom, agora você se exploda, né? Ah, mas não tem defesa! Não tem mesmo! E a Mara? Mais um dia de duro, tá? Mais um dia aqui, gente, nessa mansão! Mais um dia de duro! Mais um dia na mansão! Por que o João e o Danilo estão andando juntos assim? Por que vocês estão juntos assim? Ah, olha aí! Olha eu! Mandar uma volta de carro aqui, vocês dois! Sim, não entre em mim não, por favor! Obrigado! Eu hein, tá bom! Qual teste? Ai, gente, mas a teste é o lado do outro lado! Eu quero saber qual teste você tem! Voltando, 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 voltando... Fica perto de mim, fica perto de mim, que eu não tô vendo nada! Que isso?! O Guava caiu duro! O Guava caiu duro! Fui! O Guava caiu duro! Gente, 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 quem tem histórico de amelotar no meio de todo mundo é o JB. Ah, enfim, nós de novo. E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós! Ó, eu queria dizer que reportou bem rápido, então pode ser... Porque isso que reportou, né? É, eu terminei de ver! Eu tenho tempo nem direito de ver! É... Eu botei aqui na minha melhor amiga do Leda. Ah, votou em mim? Vou votar na minha melhor amiga também! Vota no João, então! Eu acho que é o Alphonse. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Mas você que reportou? Eu vou ser que reportar o Alphonse. Porque caiu duro na minha frente. Não, você reportou muito forte. Peraí, 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 peraí! Pode ser que reportou sim! Porque... Porque ele já estava com o mouse embaixo para reportar... Realmente, já tava bem perto o mouse. Exatamente. É, bem perto. Foi muito rápido. Então vamos de João, exato! Que não morreu! E não era! E não era! Que legal! Que isso, tem outro morto aqui, gente? Que isso, tem outro corpo? Tem outro corpo aqui? Como assim, velho? Gente, tem um corpo aqui! Aperta assim, ó. Foi bom! Tinha um corpo ali, gente. Tinha um corpo ali. O Alphonse morreu. E o Alphonse morreu. É porque... Eu acho que não foi ele. Acho que não era ele, gente. Gente, o Nevinho. Bota o Nevinho que eu firmei. Nevinho. 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 Caraca, você tem prova pra isso? Olha a cara dele, Mara. Olha a cara dele. Ele é o pinguim do mal, né? Ele tem uma cara de pinguim do mal? Sim, ó. Ele tem uma cara de falsa, pinguim do mal. Não vou votar nele, vou votar no skip. Vamos falar que sou eu. Só confio no Leã. Por que no Leã? Logo no microfone ruim. Porque ele tava fazendo teste, entendeu? Pois eu só confio no meu melhor amigo aqui. Meu. Nuguete. Viu? Era o Nevinho! Era o Nevinho! Meu Deus! Brinca! A gente teve que matar dois pra saber que era o Nevinho. Pra aceitar a um. Exatamente, exatamente. O que é isso aqui, uma task? Não, isso aqui eu acho que é o botão de chamar chamada. Ah, tá. Tem que procurar uma marca, né? Então... Mara, essa task é muito difícil. Vem cá, Danilo. Fica comigo! Ai, que... Um abraço caiu duro na minha frente. Ele caiu duro na minha frente. Vocês não vão me enganar. Meu amigo, morreu. Eu tenho que falar que o Nuguete... Eu acho que é a Mara. A Mara. É a Mara. Ela passou do meu lado. É verdade. Não, eu confio no Danilo. Ó, eu tava com o Danilo esse tempo inteiro. Eu tava com o Danilo esse tempo inteiro. Aí eles saíram pra esquerda. É verdade. Eu fui pra cima. É a Mara. Gente, mas é veneno. Peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar, gente. Não, deixa você falar não. Deixa eu falar não. Eu quero me defender. Fica quietinho! Fica quietinho aí, aranha-zul! Fica quietinho aí, aranha-zul! É você sim! Você é palácio! Você é palácio! É muito Luguete, gente! É o Luguete! Ele tá nervoso, tá... Fica quietinho! Fica quietinho! Gente, ó, se não foi eu, por favor, vota na Mara. Ela envenenou isso. Uuuuh! Dax, você votou em mim? Você votou em mim, Drax? Votei! Por que você votou em mim? Não, não. Dax, por que você votou em mim? Fale pra mim! Danilo! Você é... Não, não, o Drax votou em mim, o Drax votou em mim, eu acho! Não, velho, não. Oi, por favor! MADEI O NILO! O Danilo matou na minha frente! Danilo matou na minha frente! Danilo matou! Danilo! 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 Linha, 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 Linha... Linha, Confinha! É o Danilo! Ele botou o veneno na biblioteca! Na minha frente, no Drax! Olha, vamos silêncio no tribunal, eu vou falar e depois você fala. Cadê a Calma? Fale você, Linha. é o danilo eu vi eu vi ele com o drax em seguida em minha defesa pode falar os três juntos a gente estava lá você matou na minha frente com sangue frio mas não tem como matar na sua frente que só envenena quando cheguei lá ele já caiu duro então você já teve nada faz tempo como que você chegaram juntos não chegamos juntos você já estava com ele esse tempo inteiro você ele ficou o tempo inteiro com ele não 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 ele estava com o drax na biblioteca ele estava mentindo ele estava ele ele estava com ele na biblioteca e aí eu cheguei lá na hora que eu cheguei o drax caiu fui eu que reportei o corpo eu estava na biblioteca sozinho vocês dois chegaram no grupo você tinha envenenado ele chegou vocês juntos eu confio no linho por favor por favor linho essa merda é uma falta é uma equilibrada é assim ó desculpa uma coisa aqui eu falei assim a única pessoa que eu confio é o nugget e todo mundo votou do que eu comecei a jogar a barra porque tu diz que confia em alguém a a gente confia naquele que você confia né aí o nugget e uma coisa assim eu confio na pessoa o jogo inteiro tem que confiar naquela pessoa também mas qual seria o sentido de eu matar uma pessoa que confia em mim você é falsa é eita queima que caralho tá difícil para os assassinos vem goba eu confio em você você confia em mim é só você juntos goba meu filho goba goba eu e você juntos você confia em mim eu confio em você vamos eu confio eu confio vamos lá 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 ó vou anotar quem tá chegando perto de você viu dá pra jogar sinuquinha dá um nevinho ele está muito perto de você viu goba um nevinho uma pléz foram os que chegaram perto de você o meu cheiro de corpo morto corpo morto corpo vamos cheirar vamos cheirar não não mara vem cá vem cá vem cá uma pléz ele falou assim como tava sinuquinha aí a gente foi pra lá até hoje você escutou aham aí 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 ele apagou as luzes e pá matou na hora investigando o caso investigando o caso é uma pléz seja é uma pléz vamos lá é uma pléz não vou falar quem é vou falar quem é que é isso é uma pléz é uma pléz não é não é só agora o menino mas não é uma câmera tu e o nevinho não tava eu né gente deixa eu falar eu tava eu não gente não 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 é uma peste tava eu que vim em goaba investigando o corpo morto ele tá onde que estou eu goaba você é muito voto é goaba goaba se eu faço você falou o que é é a mara é a mara é o goaba joão mata o goaba joão mato o goaba confia mato o goaba não 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 peraí 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 eu vou falar uma coisa eu tô brincando eu tô brincando eu nem a mara eu não acredito que isso acabou de acontecer não é isso aí é o bom é bom é bom mas como que aperta a bomba eu falso nevinho por favor nevinho olha para os meus olhos olha para os meus olhos nevinho meu deus eu vou morrer eu apenas um puro inocente vou morrer eu sabia um puro inocente muita coisa pra mim uma coisa muita coisa pra mim eu não aguento isso não também de meu jogo também vamos fazer um ritmo pra gente vai meu deus gente eu tô pegando não é ele não não é ele não pera 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 ó eu tava entre eu goaba e o drax eu tava no meio dos dois não tinha mais alguém tinha mais alguém que subir pra cima eu tava seguindo o nevinho o tempo todo perguntar pro nevinho não era ele eu tava sobendo fazer uma bomba com o chute tava todo mundo ele confirmou ele confirmou nevinho confia ó eu vou no goaba porque o legal da minha amiga mara vota no goaba peraí 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 ó eu estou eu recebi uma mensagem do além falando assim é é é é é é é meu deus meu deus eu queria saber de onde que veio essa mensagem do além quem eu mandei é eu dei pra perceber como assim seu merda seu falso seu merda seu falso seu merda seu falso com ele o falso fogo ferrado eu hein a gente tem que conversar vei não eu vou no maples porque fundou o legado do goaba não conseguiu no legado do goaba eu acho que é o jv gente não era o nevo maples maples é o joão é o joão é a mara da mensagem pra ele tu ser igual acusando igual um louco psicopata um nevinho dizendo que o menino fez nada nossa câmera realmente távamos lá em cima do corpo dançando só que não reportaram porque tava fazendo graça tava fazendo graça tava investigando e a nossa o nosso veredicto tava certo era um caso no final de tudo era um caso no final de tudo era um caso empatou iiii recalcava bolinha ninguém foi gente é só matar o nuggete é só matar o nuggete é só matar o nuggete né tu tá botando em mim não tô entendendo tira que falsidade é amor de deus gente a gente não tava dançando em cima do corpo a gente tava investigando e nossa investigação estava certa não exato vocês estavam investigando a nossa investigação estava correta a minha investigação estava correta eu já sabia que tu tem esse costume de depois olhar em volta do corpo pra ver quem tá perto exatamente eu investiguei quando eu vi vocês falando lá girando em volta do corpo eu falei nossa eles vão ficar aqui investigando o corpo vai chegar na votação matou matou é um debu é um debu o debu matou é um debu matou na frente de todo mundo é um nuggete a gente tava todo mundo é um nuggete gente eu tô chorando foi muito engraçado é um é um não dá pra se defender né tu matou na frente de todo mundo e se for eles dois e se for os dois exatamente isso que eu to pensando Drax se for os dois o copcar é bonito jimão e drax mas não tem como tava tava todo liado mas não era só veneno como é que matou os dois mesmo viu não gente voltei já eu vou no Nuggete eu vou no Nuggete eu vou no Nuggete pera ou burrice se ferraram Nuggete se ferraram realmente eles mataram pelo menos ai eu e Nuggete umas batadinhas meu pai ai gente Nuggete você é muito falso Nuggete você é muito Mara Mara eu sabia me matou na cara dura virar os detetives daqui vamos virar os detetives daqui não meu filho você é a última não 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 é aperta dois segundos um matou o João e ai gente eu acho que é o Nevinho eu também acho mas eu vi ele matando eu vi o Nevinho matando eu vi o Nevinho matando eu acho que tá Nevinho também acho que eu vi ele matando então eu tô na minha frente ganhamos né Nevinho infelizmente não foi dessa vez amém Drax botou em mim não 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 é não 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 é não 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 alguém na grande virar Eu tô no Drax, junto com o Maples. Bom, eu acho que é o Nervinho, eu acho que é o Nervinho. Meu Deus. Eu trai minha parceira. Traiu mesmo, você é um desgraçado, Gota, fica quieto. Quero nem avisar de coelho. Ele tava o tempo todo comigo, sabia que eu era inocente. Ele é amado, é amado, desgraçado. Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Eu desisto. Eu espero que vocês tenham gostado desses packs de hoje, onde tinha venenos e as pessoas ficavam envenenadas. Se tiver gostado, deixe seu like, que é muito bom no canal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. Espero ver vocês em breve, em um próximo vídeo. Tchau, tchau.